Vai Ser Difícil O nosso amor nos primeiros meses foi tão bonito Cheguei a pensar que fosse infinito e nunca mais fosse terminar Mas o tempo passa e você passou a me maltratar, a me humilhar A me pisar, me fazendo escravo do seu amor Mas o tempo passa e você passou a me maltratar, a me humilhar A me pisar, me fazendo escravo do seu amor Vai ser difícil tirar você do meu pensamento Porque você marcou demais na minha vida O nosso amor nos primeiros meses foi tão bonito Cheguei a pensar que fosse infinito e nunca mais fosse terminar Mas o tempo passa e você passou a me maltratar, a me humilhar A me pisar, me fazendo escravo do seu amor Mas o tempo passa e você passou a me maltratar, a me humilhar A me pisar, me fazendo escravo do seu amor A me pisar, me fazendo escravo do seu amor A me pisar, me fazendo escravo do seu amor